O que falar de um pai maravilhoso, meu porto seguro. Para mim todos os dias são especiais estando ao seu lado, principalmente quando o nosso time do coração joga. Eu e meu irmão te amamos demais da conta. Feliz dia dos pais, Tassiane e Luiz Felipe. Senhor Luiz, um abraço dos seus filhos, eles vão lhe dar um abração.